Olá, gente linda! Que bom ter você aqui! E hoje, claro, se você tá me dando de cabelo solto, é porque não teremos prática, infelizmente. Mas, felizmente, teremos uma boa coisa por aqui. Nós vamos ver os hábitos que causam a transformação na rotina. Por que eu fiz esse vídeo? Porque eu vi muitos relatos de alunos que não estão conseguindo fazer exercício em casa. Então, eu vou dar uns puxandinhos de orelha, mas também eu vou explicar aqui como que eu venci vários desafios e você pode replicar isso na sua vida. Então, vamos ao vídeo! Nossa, cabelo dentro do olho, lá. Vai, eu tô precisando cortar minha franja. Prometo que eu vou fazer um vídeo pro canal sobre cortando minha franja ao vivo. Olha, ficou ideia! O que eu vou passar aqui realmente funciona. Funcionou pra minha vida, está funcionando e vai funcionar pra qualquer pessoa que fizer o passo a passo que eu vou passar aqui. Por que eu digo que realmente funciona? Não é qualquer pessoa que consegue manter uma rotina de fazer 14 disciplinas numa faculdade. Não falo nem no custo financeiro que isso tem, né? Porque é um pouco pesado. Mas eu digo, não é qualquer pessoa que faça 14 disciplinas numa faculdade, prestes a ter uma formatura, encarando um TCC, quem já fez sabe como é. E também consegui ao mesmo tempo conciliar com a rotina em casa, consegui conciliar com o trabalho, com o estágio e tudo mais. É muito difícil, mas é totalmente possível. Eu passei por isso e eu venci. E, além disso, outros grandes desafios que eu passei, que foi de viajar pro exterior sem saber falar o idioma sequer, a não ser o português, eu consegui passar por tudo isso, consegui me desvencilhar muito bem, consegui trabalho no exterior, consegui fazer várias coisas que sem essa rotina que eu vou passar aqui pra vocês, o passo a passo, que são sete pontos, não tem como. Não tem como, é melhor, sabe, fazer outra coisa ou nem começar, sinceramente, né? Esse já foi o primeiro puxão de orelha. Assim como o que eu vou falar aqui no vídeo hoje, que é sobre o exercício. Pra manter uma rotina de exercício em casa, precisa seguir esse passo a passo. Precisa, não é? Ah, e tenta, vê se você consegue. Não, precisa fazer sim, se você quer mudar, se você quer realmente manter um peso legal pro seu corpo, se você quer uma qualidade de vida melhor, saúde melhor, sabe? Crescer, expandir, mudar realmente. Precisa. Pronto, segundo puxão de orelha, são três. Chega de puxão de orelha e não, você vai pular esse vídeo, né? Vamos logo, então, ao passo a passo, que vai realmente mudar. Eu preciso que você anote, anote, e já comece a colocar em prática o quanto antes pra isso realmente funcionar. Não adianta você ler um passo a passo se você não colocar em prática, então foi tempo perdido. Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa escrever no papel, de preferência numa agenda, pra não ser um papel aleatório, que vai ficar sogro por aí. Então, já começa com essa organização, na agenda. Anota na agenda aí. Escreva três a cinco tarefas para o dia seguinte. Escreva de três a cinco tarefas pro dia seguinte. Eu não tô falando de coisas básicas que você vai fazer. Almoçar, tomar café da tarde, assistir a novela, não tô falando de coisas básicas. Tô falando de coisas que você realmente quer fazer de diferente na sua vida. Eu aconselho começar com três, porque cinco você pode se frustrar no início, porque pode ser que você não consiga, tá? Então, por que escrever? O escrever, ele manda uma mensagem pro subconsciente, e você consegue ativar ações através disso. Então, as ações é o que vai realmente começar ao início da mudança de hábito na sua vida. Segundo passo, você vai dormir mais cedo. Ah, mas eu não consigo, por que problema de TV que eu assisto essa tarde? Porque não sei o que é... Eu não sei o quanto você quer. Eu queria muito. A segunda meta que eu tô buscando, que eu ainda não consegui manter uma linearidade, é acordar às cinco horas da manhã. Credo, por que acordar às cinco horas da manhã, né? Ainda mais, sei lá, moro no sul, aqui é frio, é mais complicado. Levantar cedo, gravar vídeo cedo. Eu quero acordar às cinco horas pra começar a gravar vídeos mais cedo, pra colocar aqui no canal. E eu tenho projetos de outros canais também, então eu tenho uma missão bem longa. E eu tô afim de encarar isso. Então, durma mais cedo pro seu dia ser mais produtivo. Quando você dorme mais tarde, você acorda mais cansado, mais sonolento, mais preguiçoso. E não faz metade do que você teria que fazer. É uma verdade, todo mundo já sabe disso, né? Não tô falando nenhuma mentira aqui, não tô entendendo nada. Então, durma um pouquinho mais cedo. Procura, já assim, um dia antes, acordar um pouco antes, uns 15, 30 minutos antes. E você naturalmente vai ficar com sono mais cedo. Eu sou terapeuta energética também, então eu já posso dar uma dica super especial aqui, que nem tava programada no vídeo, mas é um presente. Então, capim-cidreira é uma erva muito boa, é uma planta que você pode cultivar em casa, pode comprar no supermercado, naqueles tachês de chá mesmo, né? E a erva cidreira, ela consegue estimular o sono. Ela dá uma qualidade melhor no sono, durante a noite. Então, você não vai ficar acordando, se revirando, ou com ansiedade e preocupações do que você vai fazer no dia posterior, não. Então, ela ajuda muito se você colocar ela do lado do travesseiro, ou embaixo do travesseiro, contanto que você fique sentindo aquele cheirinho ali até dormir. E no outro dia pode colocar fora, né? Pode descartar. Simplesmente isso já vai ajudar bastante. Pode fazer seguidamente, por diversos dias. Ou manter esse hábito. Já é um hábito que você vai conseguir mudar, tá? E o acordar mais cedo pra você serve pra quê? Pra você dar conta de fazer tudo que você já faz no seu dia, e ainda assim conseguir incluir essas tarefas que você escreveu na agenda. Então, por isso que eu digo, começa com três tarefas pra não ficar muito pesado. Dependendo da tarefa, se ela demanda muitas horas, né? Como, ah, eu quero aprender um novo curso. Eu aconselho, tá? Já passei por três graduações. Então, eu aconselho que você estude, no mínimo, duas horas por dia. Intercalados, é claro, né? Estuda uma hora, para, vai fazer um lanche, um café. Ah, não, mas quando eu fico concentrado, eu estudo. Ok, você pode estar concentrado, mas o seu cérebro não está mais assimilando. Na mesma proporção que você estava assimilando nos primeiros 20 minutos. Então, por isso, né? Quer estudar? Beleza, um novo idioma ou alguma coisa, se você quer aprender um curso, estude uma hora. Meu aconselho é 50 minutos, né? Eu já trabalhei com ginástica laboral, segurança do trabalho, então eu sei que 50 minutos são realmente produtivos. Para, faz um alongamento básico, assiste um vídeo aqui do canal de alongamento, faz um café, um lanche, e em seguida volte também e faça, ainda assim, a continuação da sua tarefa 1. Se for muito longa a tarefa, coloca uma tarefa só, para começar. E outra coisa que é muito importante, que eu vou falar em seguida, sobre o realizar a tarefa. A terceira coisa, você vai anotar aí, que é também meditar, tá? Então, eu falei ali sobre o dormir mais cedo, o porquê do dormir mais cedo, foi um ponto, falei outro que eu vou acordar mais cedo, foi outro ponto, agora o quarto ponto, que é o meditar por 5 minutos. Você pode fazer pela manhã ou antes de dormir. Eu aconselho começar a praticar de noite, é mais fácil. De manhã, às vezes, você acorda assim na correria e tal, e sai habitualado por aí fazendo tudo, e acaba que esquecendo ou não fazendo, deixando para depois e não faz também. O que que é importante? É importante a meditação, porque ela vai dar uma orientação melhor, assim, né? Um norte melhor, do que que você vai fazer no dia seguinte. Então, o parar e fechar os olhos, não é sentado. Senta, fecha os olhos, e começa a controlar a respiração, procura um lugar silencioso, e nesses 5 minutos você começa a mentalizar, nessa meditação, o que você quer de diferente na sua vida. Tudo o que eu desejei, eu consegui, e estou falando de trabalho. Então, eu me via naquele ambiente, fazia aqueles 5 minutos, nada muito obrigatório. Às vezes era no meio do dia, assim, eu ficava visualizando, assim, Gente, eu consegui tudo o que eu queria. Aonde eu quis fazer os estágios, assim, que eram mais bem vistos, né? Tipo, grandes academias, grandes, né? Estou falando agora da área da educação física. Mas grandes lugares, assim, 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 Olha, repara que está tendo obra aqui perto, tá? Então, eu não vou pausar o vídeo por causa disso, nem vou deixar de fazer também por causa disso. Espero que você foque bem aqui no que a gente está falando. Mas eu visualizava, assim, por algum tempo. Não, não muito, só questão de um mês, dois meses, e lá acontecia. Até o casamento foi assim também. Visualizei lá, 31 de dezembro, e tal, assim. Um mês e meio depois, bom, conheci a pessoa. Um mês e pouco depois, de novo, casei com a pessoa. Já não estamos casados. E tudo acontece muito rápido, quando você realmente sabe o que quer. Então, defina bem o que você quer. Coloque no papel. Dentro ali, se faça essa meditação de 5 minutos. Pode ser durante o dia, pode ser de noite. Mas contanto que você realmente queira, porque aí você vai lembrar de fazer. Anotou a meditação por 5 minutos. Começa de noite, se conseguir, faz de noite e de manhã ou no meio da tarde. Quinto ponto. Agradeça e visualize em seu dia. Agradecer o quê? Tudo. Desde o corpo que você tem. Se você tem ou não cabelo. Eu, por exemplo, falando sobre cabelo rapidamente. Eu queria muito ter, assim, franja e cabelão. Cabelão, assim, de lá no quadril, assim, cabelo, sabe? Corte reto, básico, linear. Gente, consegui, né? Vamos falar sério. É a cor natural do meu cabelo. E eu decidi não pintar mais. Pelo menos, por enquanto, é assim que eu quero. E eu visualizava isso e digo, ah, né? Obrigada por eu ter um cabelo forte, saudável, por eu conseguir. Então, tudo o que você quer, agradece. Tudo o que você quer, tudo o que você deseja. E tudo o que você já tem, sabe? Para ali uns 5 minutos, um tempo que você acha que é legal para fazer isso. Não necessariamente 5 minutos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, meia hora, não sei, tá? Escreve no papel. Escreveu? Bom. Sexto, coloque em ação a sua meta. Coloque em ação a sua meta quer dizer o quê, né? Escreve aí, né? Vou colocar agora em ação a minha meta. Vou colocar agora em ação a minha meta. Escreve exatamente assim. E bota um parênteses aí. Comemorar. Tá? Escreve aí, comemorar. Por que que eu digo isso? Funcionou para mim e vai funcionar para você. Porque eu não acreditava nessa balela ali de, né? Ah, ou segredo. Aí eu olhava aquele vídeo 4, 5, 6 vezes e dizia, como assim, sabe? E isso que eu estou passando veio numa intuição. Então, funcionou para mim. Funciona, como eu disse. E vai continuar funcionando, vai funcionar para você também. É muito legal. Coloque coisas simples, básicas no início e você pode ir aumentando suas metas. Porque é básicas e simples. Para você ir treinando. Treinando suas habilidades. A gente tem poderes extra físicos que não são divulgados na mídia. Então, cabe a nós aqui, produtores de conteúdo, divulgar isso para vocês. Coloque em ação. Significa o quê? Aquilo que você escreveu lá em cima, né? De 3 a 5 tarefas e tal. Você vai colocar em ação. Se você colocar em ação, se você conseguiu, parabéns. Então, você merece comemorar. Comemore como? Vibrando. Yes! Que bom! Conseguiu! Uh! Show! Que legal! Olha aí! Ah, parabéns para mim, né? Vai lá, sei lá, come uma coisinha diferente que você não está acostumado, que você gosta. Faz uma coisa assim, olha, legal. Sabe? Agora eu mereço fazer tal coisa, né? Eu fiz. É uma recompensa. Está dando uma recompensa para o cérebro. Isso é muito legal. Funciona muito bem. No outro dia você vai se sentir estimulado para continuar fazendo isso. E sempre vibre e comemora. A vibração eleva. Então, a gente está falando também do campo vibracional. Sétimo ponto e último, então, revise e aprimore. Escreva aí no papel, então, revisar e aprimorar. O que quer dizer isso? Para esse vídeo não ficar longo, eu vou falar bem rapidamente, mas você vai entender com poucas palavras que eu vou dizer. O revisar é o quê? Olha de cima a baixo tudo o que você escreveu. Agora você vai visualizar o seu dia. Tudo o que você fez. Desde a manhã até a noite. Isso você faz antes de dormir, tá? Revisa. Ah, hoje eu fiz isso, 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 isso. Ah, e eu consegui fazer a tarefa 1 e 2. Ah, que legal. Bom, como é que eu posso melhorar para o dia seguinte? O quão mais cedo eu consigo dormir ou o quão mais cedo eu consigo acordar? O que que eu consigo diminuir o tempo de tarefa que eu fazia antes naquilo e tal, né? Ou o que que eu consigo mudar para abrir mais tempo para fazer a tarefa número 3. Então, aí você vai aprimorando a sua lista, né? Eu gostava, gosto muito de cozinhar, fazer coisas diferentes, assim, viajar na cozinha, sabe? Foi um hábito que eu cortei porque não estava me trazendo um crescimento pessoal. E eu digo, eu busco agora crescimento pessoal. Então, o que que eu preciso fazer para eu mudar isso? Primeira coisa, dormir mais cedo e acordar mais cedo. Eu consegui fazer outras tarefas e mesmo assim, ao invés de cozinhar, eu procurei ler mais livros, eu procurei gravar mais vídeos, fazer coisas diferentes que realmente vão agregar, tanto para mim quanto para outras pessoas. E eu vejo que isso está funcionando muito bem, então, não é à toa que eu mantenho essa lista até hoje e que eu venho conseguindo cada vez mais coisas e eu estou passando esse conteúdo aqui para que vocês consigam também conquistar mais coisas. E principalmente fazer exercícios, né? Eu tenho postado conteúdos aqui diariamente, então espero que isso seja super produtivo, né? Tudo que eu passei aqui e que você possa realmente conseguir agora praticar exercícios, né? Estipule uma rotina, coloque uma roupa de ginástica, prepara um cantinho na sua casa e deixe ele pronto para isso no dia anterior, né? E já no dia seguinte acorda, já está ali tudo pronto, liga o play e vamos fazer exercício então. Gente, coloca o seu joinha aqui embaixo no vídeo e deixe lá nos comentários o que você achou desse vídeo, quais são as suas metas, porque assim que você escreve suas metas, se você coloca isso para outras pessoas, você realmente se dispõe a fazer essas metas. Então, nós ficamos por aqui. Já deixou o joinha? Deixe o joinha! Se inscreve no canal se você não é inscrito e nós nos vemos na próxima aula. Até lá! Curta, compartilhe, se inscreva no canal, conheça as novidades no YouTube Helena Miller e também no Instagram Helena Miller Oficial. Coriativo, o nosso compromisso é com a sua saúde! Maricorio Música Obrigado.